O Esquadrão Suicida de 2016 foi um tremendo desastre, nem a crítica e nenhum público gostou desse filme, mostrou uma coisa nos trailers, mas foi outra totalmente diferente, mas só que agora o James Gunn lhe deu uma entrevista que vai mudar tudo, além de ter feito um filme épico como O Esquadrão Suicida de 2021. Ele disse uma coisa aí para o futuro da DC, que vai balançar todo esse universo aí de heróis, se isso realmente acontecer. Oi, eu sou o Luan, bora bater 10 mil inscritos, a gente não pode parar, eu quero ver esse número girando, me ajuda aí galera, eu agradeço muito. Bora já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vai estar aqui debaixo na descrição. Além do cara dirigir a série do Pacificador com o John Cena, ele ainda vai estar em mais um projeto e se brincar em vários outros, porque o diretor é muito bom mesmo. Só para você ter uma ideia, antes dele fazer o filme do Esquadrão Suicida, quando ele estava lá em negociação com a Warner, a Warner ofereceu para ele Superman, ó, faz aí um filme do Superman. Imagina, o cara preferiu fazer o Esquadrão Suicida, acredito que seja porque ele queria entregar uma coisa assim, bem mais sanguinária, né, animal e tal. Mas o que o diretor disse a CNA, bom pessoas, ele disse assim, até que não seria uma má ideia fazer um filme de Esquadrão Suicida versus Liga da Justiça. Olha só que bacana galera, só disso já deixa a galera completamente felizaça, não tira a questão fora, ele dá uma possibilidade, então se a DC der ali o sinal verde, teremos Liga da Justiça versus Esquadrão Suicida. Olha só como que a parada é enorme, isso iria render milhões para o Warner. Daí depois ele continuou dizendo que ele só precisa saber quem é a Liga da Justiça, porque tem os dois universos, a Liga da Justiça do Juss Wheldon é a pior, e a Liga da Justiça do Zack Snyder. Primeiro, a DC precisaria decidir qual que é a verdadeira Liga da Justiça, em qual tom a empresa vai querer trabalhar ali. Ele disse que chegou até a ser perguntado se o Henry Cavill ainda era o Superman, e daí ele disse, quem sabe, porque tá essa bagunça do universo da DC, a gente não sabe o que que tá valendo e o que que não está valendo. Parece que tudo vai ser consertado no filme do Flash, que vai ser no próximo ano, em 2022. A gente vai ter que ver como que vai funcionar, se vai ter terras separadas, se vai ser multiversos, o que que a DC vai planejar, porque nem o próprio diretor e nem os próprios fãs da DC sabem qual que é que tá valendo. Qual é a linha do tempo que tá funcionando realmente é a verdadeira? Será que a DC tem várias linhas do tempo? Ficou várias perguntas em aberto. Será que a DC vai fazer filme só pra classificação R? Ou vai ter filmes também ali variados, mais leves pro público, que vai vender bonequinhos, já que eles conectaram as séries com os filmes no cinema? Agora, cara, você pode ajeitar muito melhor isso com uma bagunça na linha temporal. Já comenta aí debaixo o que que você pensa sobre isso. Você gostaria de ver um Esquadrão Suicida versus Liga da Justiça? E também, bora deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, para que assim mais pessoas venham conhecer esse canal incrível. Até mais e fui!